Alimento Diário, com o pastor Júnior Tércio Palavra de Deus, momento sagrado aqui na Rádio Novas de Paz Também um momento todo especial para aqueles que estão nas redes sociais Nós vamos receber lições espirituais para um dia abençoado Neste momento de Alimento Diário Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 7 Mateus capítulo de número 7 Vamos ler os primeiros versículos E diz assim a palavra do Senhor Mateus capítulo 7 Palavras do próprio Jesus Está escrito Não julgueis para que não sejais julgados Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados E com a medida com que tiverdes medido Vusão de medir a voz E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão E não veis a trave que está no teu olho Ou como dirás a teu irmão Deixa-me tirar o argueiro do teu olho Estando uma trave no teu Hipócrita Tirai primeiro a trave do teu olho E então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão Quem pode dizer amém está escrito em Mateus capítulo de número 7 O tema dessa mensagem é A ocultação dos próprios defeitos E a condenação do defeito dos seus semelhantes Estava falando Que vez por outra Eu pergunto a Clarissa Clarissa Diz aí um defeito meu Eu acho que já é uma forma de soberba E às vezes ela nem liga E às vezes ela Olha, você está muito assim Você é assim E É difícil às vezes que eu reconheço Porque temos sim uma dificuldade De ver os nossos defeitos E às vezes a gente A gente se encontra numa situação difícil Porque agora todo mundo vê Todo mundo vê Só a gente que não vê E o pior É que a gente tem essa capacidade De ocultar os nossos defeitos Mas em contrapartida Nós somos expert Em apontar o defeito do nosso irmão Olha fulano Mas fulano Ninguém suporta Mas fulano Já vi Está pior ainda Olha só Deus tem uma palavra Para mim e para você Nessa oportunidade Jesus começa Na verdade ele está em continuação Ao sermão da montanha No capítulo 7 Imagine agora Jesus Olhando para os seus discípulos E para mais algumas pessoas E dizendo assim Pregando Não julgueis Para que não sejais julgados Tem um paralelo Nos escritos Da tradição judaica Que diz Algo muito semelhante O que Jesus disse Diz assim Não julgues O teu semelhante Enquanto não estiveres Na posição dele Olha que palavra sábia Não julgues Não julgues o teu semelhante Enquanto não estiveres Na posição dele No direito Há uma expressão Muito usada Pelos operadores do direito Que é uma expressão Em latim Que fala sobre A inocência do réu Aquela expressão Talvez você já ouviu Na televisão Alguém falando Aquela expressão Indúbio pro réu Em outras palavras Na dúvida O juiz tem que favorecer o réu Se o juiz tiver dúvida Ele Em outras palavras Ele vai mandar O réu Pra casa Eu não posso O juiz não pode julgar Se ele tiver Alguma dúvida E esse princípio Ele não está dizendo que O juiz Ele tem que Não julgar Mas ele está dizendo que O réu Aquela pessoa Que está sendo Condenada Ela tem que ser Condenada Com as provas Suficientes E tudo isso aqui Que eu estou falando Se a gente Trouxer Para o mundo espiritual Nos traz Grandes lições Meu irmão Tenha cuidado Pense duas vezes Cuidado Porque muitas vezes Nós chegamos Pastor Ore por mim Pastor Porque eu estou frio Espiritualmente E aparentemente Não tem pecado Mas a sua língua É felina Você não perdoa Ninguém não Você tem a capacidade De encontrar Caçador de pecado Dos outros Você consegue perceber Isso destrói Sua vida espiritual Você está Condenando Sem prova Suficiente Aqui Irmãos Jesus está Nos advertindo No capítulo 7 De Mateus Sobre Sobre A severidade Da nossa justiça Em outras palavras Jesus está dizendo Assim Olha Cuidado Porque você Está usando A sua justiça Própria Cuidado Porque você Está falando Sem Prova Sem Causa Sem Justificativa Só porque você Acha Só porque você Ouviu falar Cuidado Isso destrói A nossa vida Espiritual Quem está Entendendo Diga amém Glória a Deus A gente também Precisa Pontuar Aqui algo Importante Que Jesus Por outro lado Ele também Não está dizendo Que você deve ser Um Uma pessoa Neutra Não Porque tem gente Que nem é carne Nem é peixe É É Não Jesus não está dizendo Isso Você agora Tem que Aceitar Os erros E os pecados As pessoas A imoralidade Não Você tem que Tomar sim Você E a gente vai ver Isso mais lá na frente Você Você Tem diante de Deus O dever Em algumas ocasiões De julgar De expressar Sua opinião De tomar A sua decisão Tem Tem pessoas Irmãos Que Concorda Com tudo Tem pessoas Que 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 estão Neutralizadas Diante Das imoralidades Que acontecem A exemplo Dentro da sua casa Por exemplo O pai Tem um Filho Que Como aquela história Ainda come do seu feijão Está em casa Um filho Que está debaixo da guarda Do pai O filho faz o que quer Como quer E o pai A mãe não toma Nenhuma decisão Solta a zorraga No lombo Desse menino Ensina Esse menino A ser homem Não podemos Ficar neutralizados Diante Diante Das posições Que temos que tomar Quanto Ao fazer A justiça A justiça Equilibrada A justiça Justa De Deus Mas nos chama Muita atenção Essa expressão De Jesus Já no começo E ela às vezes Até nos espanta Quando Jesus Diz assim Não julgueis Para que não Sejais julgado Olha aqui Um ponto importante Nessa mensagem De hoje É Jesus aqui Guarde isso No seu coração E talvez Isso desperta Para que você Vá ler mais um pouco A Bíblia Vá pesquisar mais Sobre o assunto Olha só Jesus aqui Você que liga seu rádio Agora Está passando Nas redes sociais Olha só Quando Jesus Diz assim Não julgueis Jesus Ele não está Se referindo Aqui a todo Tipo de julgamento Não viu Ô pastor É porque eu tinha Até medo Pastor Porque eu pensava Que eu estava Julgando Olha cuidado Jesus aqui Está dizendo E está falando Sobre o julgamento Aquele julgamento Injusto Aquele julgamento Censurador Aquele julgamento Que não tem Justificativa É isso que Jesus Está falando Tanto é Se você abrir A sua Bíblia Lá em 1 Coríntios Capítulo 5 Versículo de número 12 1 Coríntios Capítulo 5 Deixa eu ler Aqui para você Olha o que Paulo nos orienta Olha o que Paulo nos orienta Ele diz assim Por que Por que Que tenho Eu Em julgar Também Os que estão De fora Não julgais Vós Os que estão De dentro Mas Deus Julga Os que estão De fora Tirai Pois Dentre vós A esse Iníquo Pastor O que significa O que foi que o senhor leu O apóstolo Paulo Está dizendo assim Olha vocês aí da igreja Se reúnam Se reúnam E resolva essa situação aí Esse cidadão aqui Se você for ver A situação dele Era um cidadão Que estava envolvido Em moralidade Dentro da igreja Uma coisa horrível Uma coisa horrível E Paulo está dizendo assim Olha vocês Se reúnam aí Julgue esse moço Coloque esse nico aí Para correr É isso que Paulo está dizendo Então Jesus aqui Não está falando de todo tipo De julgamento não Jesus está dizendo Que com a medida Que eu julgar Eu serei julgado Aí a gente tem que ter Muito cuidado Eu vou falar um pouquinho Disso ali na frente Mas Aqui Jesus está falando Daquele julgamento Negativo Aquele julgamento Em tom de fofoca Aquele julgamento Maldoso Aquele julgamento Sem provas Tem casos Tem casos que você Tem o dever De julgar Tem casos que você Tem o dever De julgar Jesus estava Combatendo aqui Era o julgamento Dos fariseus Que estava apontando O erro dos outros Mas não reconhecia Os seus próprios erros Por exemplo O seu chefe Você é subordinado Aí na sua empresa O seu chefe Tem o dever De lhe julgar Ele pode lhe julgar Ele pode aplicar Uma sanção Pode até lhe demitir Quanto mais Aplicar uma sanção Trabalhista Sei lá Que a lei prevê O pai Tem o dever De julgar o seu filho Eu estava vendo Mandaram Esses dias Um vídeo interessante Para mim De um pai Que recebeu O Recebeu a reclamação Do diretor da escola Seu filho Acho que tinha uns Doze, treze anos Pelo tamanho do menino Dizendo que o menino Na frente da escola Distratou um catador De lixo Uma pessoa que trabalhava Com reciclagem E aí O pai gravou um vídeo Sabe o que o pai fez? Pegou o menino Botou uma luvinha nele Equipou ele todinho E passou o dia todinho Com ele Num setor de reciclagem E o pai gravando E o menino Com a cara feia lá Botando reciclagem Dentro do caminhão Disse Meu filho Você vai fazer isso De novo Pronto E julgou O pai julgou O filho Eu gostei Apoiadíssimo Apoiadíssimo Sabe quando é que Sabe quando é que Ele vai destratar Sabe quando é que Ele vai destratar De novo Uma pessoa que trabalha Dignamente Nunca mais Eu duvido Eu duvido É isso Olha É assim que a gente Vai pra frente É assim que a palavra Do Senhor nos ensina Aí o menino lá Com a cara feia Botando Vai trabalhar o dia todinho Pra você aprender Pronto O pai tem dever Isso é dado por Deus Na igreja O pastor Também tem esse dever De disciplinar E fazer uma comissão De ouvir as partes E tomar a providência Cuidado Não seja aquela pessoa neutra Diante dos julgamentos E caminhando aqui Jesus Ele nos diz No versículo 2 Porque com o juízo Que julgardes Sereis julgados E com a medida Com que tivesse medido Vusão de medir a voz Aí agora você tem Que ter cuidado Porque com o rigor Que você aplicar Meu irmão Aí fique certo Que você vai ser tratado Com o mesmo rigor Aí é a hora Que a gente tem Que ter cuidado Em outras palavras Sabe o que Jesus está dizendo Com o que Com o critério Ou com a medida Aleluia Que você medir Você vai ser também medido E esse princípio E esse princípio aqui Se aplica Tanto às nossas relações Com os homens Como Com as nossas relações Com Deus Lá em Lucas capítulo 6 A Bíblia Nos impulsiona A fazer o bem A fazer o bem Aquele que faz o bem Recebe o bem Bondade Atrai bondade Hipocrisia Atrai hipocrisia Generosidade Generosidade Atrai generosidade Com o critério Com a medida Epa Mesquinhês Atrai Mesquinhês Você que tudo Vê maldade Tudo vê malícia Pode ficar certo Que Deus Vai permitir Um bocado De gente Malicioso Tem gente Que vê maldade Em tudo Por isso que a gente Deve pedir a Deus Olhos puros Porque é o próprio Deus que vai nos livrando Da mão dos maliciosos Mas tem gente Que acha bonito Ser mais esperto Do que os outros Ser mais desenrolado E tal E por ali Pode ficar certo Sua malícia Vai atrair malícia Da mesma forma Irmãos Que as boas obras Atrai As bênçãos De Deus O pecado Atrai O julgamento De Deus Então bondade Atrai bondade Hipocrisia Atrai Você está entendendo Diga glória a Deus Por isso que as pessoas Irmãos Que são dizimistas Ofertantes Fieis São tão abençoadas É a palavra do Senhor Que diz Veja lá Lucas Capítulo 6 Versículo 37 Faça o bem Que você vai receber O bem Cuidado Concluindo esta palavra Jesus continua No versículo 3 Do capítulo 7 Você que chegou agora O tema dessa mensagem É A ocultação Dos próprios defeitos E a condenação Do defeito Dos nossos Semelhantes Eu concluo Essa palavra agora No versículo 3 Quando Jesus diz assim Por que reparas tu No argueiro Que está no olho Do teu irmão E não vês a trave Que está No teu olho Como dirás A teu irmão Deixa-me tirar o argueiro Como se fosse um cisquinho No olho Estando tu Com a trave Hipócrita Tirai Primeiro A trave Do olho Então cuidarás Em tirar o argueiro Do olho Do teu Irmão Sabe o que Jesus Está dizendo aqui Em outras palavras Jesus está dizendo Meu filho Olha Meu filho Cuide primeiro Meu filho Ele tirar Esse pecado grave Da sua vida Você Está vendo O pecado do outro E esse pecado do outro É menor que o seu Esse pecado do outro Deixa que eu trato Cuida da tua vida Aqui a trave É como se fosse aqueles morões Que sustentam Como uma pilastra Sustentam as casas Antigamente tinha aquelas pilastras grandes Pois bem Jesus estava dizendo Olha Tu que tem uma trave dessa No teu olho Como é que tu está preocupado Com o cisco Com a poeira Isso daqui é tão pequeno O que pode Causar é uma irritação E tu estás com a trave É uma falha pequena Do teu irmão Mas tu estás incomodado Você que comete Um pecado grande Grave Você não tem o direito De censurar O outro E se você olhar direitinho Quantos pecados Nós cometemos Nessa condição Eu concluo aqui Dizendo a você Que aquele que tem Uma trave No olho E aponta O cisco A poeira Que está no olho Do irmão Ele é pior Do que o irmãozinho E tem um bocado De trave aqui Viu O amor a si mesmo É um tipo de trave O amor a si mesmo O orgulho Ele causa cegueira E você não consegue Ver os seus próprios pecados Quando você não vê Seus próprios pecados Porque você está cego Aí você consegue Ver o dos outros Porque você Falsamente Erroneamente Está num nível Maior do que o outro Então você está Num nível tão bom Que a gente aponta A gente vê o do outro Mas não sabe você Você está cego Quer ver outro tipo De trave O ódio A ausência De amor De Deus Na vida Aí você fica Criticando É a crítica Pela crítica Você quebra A lei Do amor De Deus Portanto Meus amados Irmãos Não julgue O teu semelhante Enquanto Não estiveres Na posição Dele Não julgue Sem causa Cuidado O rigor Da chicotada Que você dá Nos outros Se prepare Porque é com Esse mesmo rigor Que você será julgado É o que diz Jesus Peça a Deus Humildade Para ver E tratar Seus próprios defeitos Quando você Se preocupa Com seus defeitos Você vai ver Que cada vez Mais Você Não vai se Preocupar Cada vez Mais Você não Vai se Preocupar Com o defeito Dos outros Porque você Tem tanto defeito Para ser tratado Que o Senhor Nos ajude Que essa palavra Produza Vida Nas nossas Vidas Que o Senhor O justo Juiz Nos faça Prosperar Nos nossos Caminhos E retirar Da nossa vida Todo o senso De Autojustiça De justiça Própria Em nome De Jesus Amém 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 Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio Amém Amém Olá